Chegou a hora de vestir as flores da bandeira Mostrar o amor pela pátria brasileira Armadura verde pela vasta natureza O escudo amarelo protege a nossa riqueza Com capacete azul, ânil, uma espada de 27 estrelas Todo o povo de mão dada se uniu Determinados a salvar o nosso Brasil Vamos juntos em união Reunidos em frente ao Congresso Inspirados a salvar esta nação E o nosso grito de protesto Queremos ordem e progresso Ordem e progresso Ordem e progresso Ordem e progresso A esperança e sonho se tornou e cansado de esperar sentados Cidadãos de todos os estados se sentirão convocados De norte, centro, sul Pra Brasília O povo partiu Pra ver o progresso Que segue a ordem de libertar O nosso Brasil O nosso Brasil Vamos juntos em união Reunidos em frente ao Congresso Inspirados a salvar esta nação E o nosso Brasil E o nosso grito de protesto Queremos ordem e progresso 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 Queremos ordem e progresso Ordem e progresso Ordem e progresso Ordem e progresso Ordem e progresso